Naquela sequência, naquela rodovia anterior, você já cai aqui na Dom Pedro Naquela do rio Jundiaí Você já cai aqui, ó Você já cortou um bom caminho Essa rodovia Edgar Máximo Zambotto Ainda aqui na rodovia Edgar Máximo Tem uns trechinhos aqui meio ruim Mas na maioria é uma estrada boa Mas não incomendável Estar nessa estrada durante a noite Devido a isso É uma mão dupla Mas aqui nessa estrada você vê Flores, né? Vários tipos, né? Para você comprar Porque aqui é a terra que eles cultivam flores E morango, uva Nessa região aqui Toda Jundiaí, Atibaia Durante o dia, beleza, dá para dirigir tranquilo E também, que não seja um dia chuvoso, né? Aqui tem um trecho ruim que você fica disputando a melhor parte com a outra mão, olha Aqui tem um trechinho ruim aqui Aqui tem um trechinho meio ruim aqui E aí E aí